Olá amigos, bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para você, tranquilo? Para quem não me conhece, sou o Castelo Leite, perito contábil e nerd nas horas vagas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, a mais um vídeo dessa nerd família, desta baixa família. Pessoal, um pouquinho atrasado com meus vídeos, temas que eu quero fazer, mas é porque enfim, eu estou com nenhum pai do Cris, trabalhando três empregos contador, o meu final de semana e o YouTube é quando dá, quando tem tempo. Mas hoje é aquele vídeo tranquilo, aquele vídeo leve, afinal a gente vai falar um pouquinho de resenha, resenha literária, aquele assunto que a gente gosta que, digamos, nos faz fugir um pouco dessa nossa realidade um tanto desastrosa que ultimamente tem sido. E falando nisso, hoje dia é 23 de fevereiro, dia que estou gravando esse vídeo, carnaval já passou, pessoal, fevereiro já está bem ao fim aí, vocês já ingressaram no mercado de trabalho, já estão bem focados ou ainda estão na cabeça do carnaval aí. E sem contar que esse carnaval é considerado o pior de todos, não é todos os tempos, a gente vai fazer um vídeo sobre ainda o fim do canal. E pessoal, dando considerado aqueles livros que a gente programou para ler ao decorrer deste ano, acho que é pouco provável que eu vá fazer este ano aqueles vídeos dos lidos, no mês, a leitura para o próximo mês, até porque além de eu estar me frustrando, não estar conseguindo ler os livros que eu me programei para ler ao decorrer daquele mês, mas acaba que eu também estou vendo que não tem dado muito retorno a este tipo de vídeo, não tem dado muita visualização. Então, conforme a gente for lendo, o que a gente programou para ler, a gente vai falando sobre. E o primeiro que eu lido a nossa lista foi este aqui, o Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro, pessoal, ele faz parte aqui das leituras da Era Vitoriana, no início do século, meados do século XIX, que vai de 1800 a 1900. Uma parte interessante da leitura dessa época, seja essa leitura vitoriana, essa leitura inglesa, como também as leituras nacionais, como Machado de Assis, que são os cantos principais que eu gosto, entre outros, é que essas leituras sempre me surpreendem. Não só por quando você lê uma obra como essa, você também se transporta um pouco para essa época, como a própria linguagem. Lógico, este livro aqui vai ter spoiler, mas nada que vá impedir a sua, digamos assim, a sua vontade de ler também. Esse livro aqui, ele é a editora da editora Pandoga. Estou falando que esse pessoal dessa edição, da editora Pandoga, a editora Pandoga não deixa nada a desejar, pessoal, em relação a Darsad, Literalize, não. Também capricha bem nas suas edições. E é uma coisa que gostei, é uma coisa que eu gosto muito. Essa edição tem ilustrações, tem ilustrações e uma diagramação muito ok. Pessoal, o Médico Monstro é um livro que você pode dizer que é um livro culto, mas é uma leitura rápida também, não é só culto, mas é uma leitura rápida. Eu acredito que você leia, consiga ler, digamos aí, em uma semana, separar, ou então duas, três disso, porque é uma leitura realmente rápida. E o que é que consiste o Médico Monstro? A gente ficou assim, o Médico Monstro já teve algumas adaptações para o cinema, como também A Liga Extraordinária, pelo menos é o primeiro filme que me vem aqui à cabeça, né. Já teve adaptações do Van Hels, né, aquele filme do Van Hels, sim. Mas o que é que consiste o Médico Monstro? A gente tem uma leitura logo de passagem, que é fácil, que eu acho interessante. O homem não é autenticamente um, mas sim dois. Digo dois porque meu próprio conhecimento não foi mais além disso. Outros seguirão o meu exemplo. Outros me superarão. E ouço perfeitizar que, no fim, o homem será reconhecido como um ser habitado por múltiplos outros, incongruentes e autônomos. Então, pessoal, o Médico Monstro, ele brinca com aquela psique humana, onde cada um de nós pode habitar um monstro, pode habitar uma pessoa boa, mas também uma pessoa muito má, duas pessoas no mesmo corpo. Se for pensar bem, várias filosofias tratam disso também, como um ditado a varro, né, em todo homem habitar um lobo branco, um lobo negro, né, o bom e o mal. E aquele que sobressai é aquele que você mais alimenta. Ou também, o yin e yang, né, nada se é luz, nada se é trevas. Nas trevas, ainda assim, pode ver uma única luz, mas em toda luz, ainda assim, pode haver uma pontinha de escuridão. Então, o Médico Monstro, ele trata bastante disso, né, e até aqui também, no prefácio, né, na apresentação, ele fala, né, em cada um de nós pode habitar um Dr. Jack, Jack, Jack Hill, né, Jack Hill, não sei se é assim que se pronuncia, e o Dr. Hyde, o Jack Hill é o Dr. Hyde, que na sua existência é bom, e ele projeta, ele inventa uma porção que expõe uma outra faceta dele, que é o Dr. Hyde. E é interessante que um, sabe, tem consciência da existência do outro. Então, eu vou tomar uma porção, ele me transformou, eu vou ter uma outra versão minha, mais perversa, mas eu tenha, eu tenho consciência da existência do KCO1, e o KCO1 tem consciência da existência do KCO2. Tanto é, que nesse livro aqui, o Dr. Jack Hill, né, onde ele vê que essa porção deu certo, né, e ao decorrer do livro ele vai mostrar como que foi feita essa porção, ele faz o testamento dele, deixando toda essa fortuna para o Dr. Hyde, né, porque a versão boa dele, o Jack Hill, ele estava morrendo. Então, após a sua morte, a sua morte seria mais viável passar a viver mais antes, né, como o Dr. Hyde. E a coisa interessante, pessoal, é que a gente tem aquela ideia do médico monstro, né, quando o médico se transforma do monstro, ele se transforma do monstro gigantesco, tipo o Hulk mesmo, mas não, na verdade ele descreve aqui o outro lado, a outra faceta, a faceta, né, como um baixinho, braço longo, tarrão curto, garra deformado, como a própria visão do mal. Quer dizer isso que o autor falou, que o mal em si é feio, o mal em si é contorcido, ele é feio, ele é grotesco, você olha pra cá, é uma criatura deformada. Então, é assim que o autor, que é o Robert Stevenson, escreve o lado mal, né, o lado do Dr. Hyde, né, enquanto o Jack Hill, ele é uma, ele é a versão boa, é a versão então, por ser bom, ele é alto, ele é educado, ele é gentil, enquanto o mal é extremamente grosseiro, sem escrúpulo, mal, como o mal tem que ser. Pessoal, esse de fato é um livro que talvez nem todo mundo vai gostar, né, já teve algumas pessoas lá no Facebook, no Instagram, eles disseram que quando eu propus, né, como leituras do ano, né, alguns disseram que leram assim, gostaram muito, todos disseram que leram e não, e não entenderam, não pegaram a essência. Então, se você realmente não pegar essa essência do que o autor quer permitir, como é que ele escreve o bom e o mal, né, realmente talvez você não vai gostar. Igual, claro, né, isso aqui foi, pode dizer assim, que foi o cargo mestre da literatura, porque ele foi um livro no início do século XIX, né, você vê uma que é antiga, essa história, mas a parte dele foi um pressuposto para várias literaturas do gênero, né. Coisa interessante, pessoal, que também vocês vão ver aqui no outro, né, mesmo sendo um livro muito curto, eles são bem, dez capítulos, né, são capítulos bem corquinhos, né, normalmente um livro mais atual, como a gente vê aquele, como eu li recentemente, Floresta das Ávores Retorcidas, né, com torcidas, normalmente os capítulos são bem grandes. Agora, por que os capítulos são curtos? São muitos capítulos e capítulos curtos. Porque nessa época, assim como no Brasil também e outros locais, não existia ainda assim aquela ideia de editor, né, de você publicar livros em massa para consumir massa, porque eles em livrares, até porque hoje em livrares também, como ser de livrares backstore, está morrendo um pouco, basicamente a gente compra tudo e internet hoje em dia. Mas o autor, normalmente, publicava capítulos, né, no seu jornal, e conforme as pessoas fossem solicitando a continuação, ele ia publicando a continuação, depois mescalava aquilo tudo e virava um livro. Assim também foi a grande maioria dos livros de Machado e Assis, por exemplo. Pessoal, nos livros aqui de um a dez, sem dúvida eu daria, não vou dizer, não vou dar dez, porque não foi um livro assim também que, olha, judeus, não, já li coisas que me empolgaram mais, né, mas são livros que sem dúvida eu daria um oito, um oito, um nove, é um livro que realmente vale a pena a leitura, quem não leu vai gostar. Pessoal, esse aqui foi o Médico Monstro, na sequência a gente está lendo aqui o Freckstein, né, ver se consigo ler e concluir em massa, um pouco provável que você leia isso aqui em fevereiro ainda, até porque hoje é dia vinte e quatro, o dia que estou gravando esse vídeo, mas você vê também, ó, o Freckstein, eles são vinte e quatro capítulos, ele foi um livro também escrito, é, lá por volta de oitocentos e trinta, ou cemso e quarenta, então segue aquela mesma sistemática, a autora aí é publicando capítulos dele no jornal, os capítulos são mais poucos, e posteriormente, conforme ele é um sucesso, e eu publicando mais, até publicar a história toda, juntar tudo e virar um livro, né, e isso aqui eu acho que vai me surpreender também, assim como Médico Monstro também vai me surpreender. E aí pessoal, vocês já leram algum desses livros aí? Comente aí pessoal nos comentários o que vocês acharam aí, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, né, eu sei que é chato às vezes menticar um pouquinho essa interação, mas é porque realmente, senão o YouTube, o YouTube já está nos dando um shadow banner, então se não interagirem, aí dificulta esse vídeo, já chega a mais pessoas, mais pessoas curtirem, né, comentar e se inscrever no canal. E claro, se você puder ajudar a escala qualquer volume PIX, uma vez que ele ainda não é monetizado, né, dessa forma você apoia também e incentiva esse trabalho, PIX é esse que aparece na sua tela. Um abraço a todos, pessoal, hoje finalmente chove bastante Fortaleza, e aí na sua cidade, tá chegando também? Comente aí, um abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.